Oi gente, voltei. Vou fazer um bolo delicioso de fubá sem ovo, sem trigo, que é tudo de bom. Coloquei aqui duas caixinhas de creme de leite, vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga derretida, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e duas xícaras de fubá mimoso, aquele fubá bem fininho. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Vou misturar bem. Prontinho. Por último, vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, mistura bem. Fica nesse ponto. Vou colocar aqui nessa forma. Eu estou fazendo numa forma de silicone, mas se vocês preferirem, pode fazer em uma forma normal, tanto redonda como quadrada, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho. Ficou prontinho. 40 minutos no forno, vou desenformar. Vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem como fica. Ele fica bem cremoso. Olha isso, gente, que delícia! Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau!